E aí, galerinha, beleza? Bem, vim trazer um vídeo novo pra vocês aí sobre genética. Espero que curtam, porque como vocês sabem, o vídeo antigo deu uma desatualizada, porque agora você não consegue mais visitar os dois lados da genética. Então, nossa estratégia também muda com isso, né? Então, espero que curtam aí, espero que tenham um bom proveito do vídeo, né? Que aprendam bastante. E é isso aí, então. Bora pro vídeo! Beleza, então, galera. O primeiro passo pra você começar sua genética é achar algumas criaturas que tenham pontos altos. Então, o que você precisa fazer? Você vai derrubar diversas criaturas e conseguir esses pontos, beleza? Vou mostrar aqui pra vocês. Beleza, galera. Temos diversas criaturas aqui derrubadas. Eu vou mostrar pra vocês, mais ou menos, o que vocês precisam procurar, assim, numa criatura. Vamos abrir aqui a argentavis e vocês vão ver aqui, ó, tipo, o milho, por exemplo, 230. O máximo que você vai conseguir achar, tipo, não o máximo mesmo, mas uma boa quantidade seria 280, que já é muito raro, tá? Você achar 280, mas sem como achar coisa melhor do que isso. No entanto, nessa argentavis aqui que eu derrubei, a melhor que vem, assim, seria 255. Não seria, assim, tipo, ela que vai ter o melhor milho de todas, mas é o mais provável que ela que venha com o melhor milho, beleza? E aí, o que você faz? Depois de você pegar, domesticar e ver a pontuação, eu gosto, assim, de chegar mais ou menos perto dos 400%. É uma quantidade aí legal pra você ver, tipo, nos seus bichos, né? Um milho próximo a 400%, que aí é uma pontuação ali próxima também a 46. Pra você ver essas pontuações, você precisa do Arc Smart Breeding, que ele vai permitir que você consiga ver todos os pontos que tem nesse dino, né? Eu escolhi aqui a argentavis pra fazer o experimento, porque a argentavis, ela não tem pontos em speed. Pra quem não sabe aí os pontos em speed, é tipo um ponto que você meio que perde quando você domestica uma criatura. E algumas criaturas não tem. Custumamente as voadoras não têm esses pontos, tá? Então, os voadores costumamente têm status maiores por causa disso, beleza? Tá, vamos levantar as águias aqui e ver o que que vem nelas. Todas as águias aqui já acordadas. E bem, realmente, ó, as duas que estavam aqui mais próximas, acho que era essa, ó, 384. E tinha outra aqui também, ó, que acho que tinha 250. As duas realmente acordaram com o maior milho, tá? Vou até mostrar das outras aqui, ó, de algumas outras, ó, 337. Essa daqui, 349. Então, realmente, galera, tipo assim, não é certeza que o maior milho que ela cair vai ser que realmente vai acordar com o maior milho. Porém, a chance é muito maior. Então, eu sempre recomendo, tipo assim, quando você derrubar o bicho, tenta ver ali que ele tem pelo menos uns 250 de milho pra você, tipo, se você estiver procurando sua genética de dano, sabe? Tudo bem que a argentavis do certo era multar peso, mas eu vou multar o milho só pra explicar pra vocês como funciona a genética, beleza? Então, agora, o próximo ponto é você conseguir bastante fêmeas, tá? Então, você tem duas opções agora. A gente pode simplesmente usar a clonadora, caso você já tenha chegado ao tech, e aí fazer aquela filhira gigante de fêmeas, clonando alguma argentavis nível baixo. E o segundo ponto é você pegar e domar várias outras fêmeas pra também fazer a genética. Só que a clonadora é muito mais rápida, porque se você tiver, tipo, 4, 5 clonadoras, tipo, agiliza muito a sua genética, beleza? Então, bora pra próxima parte aí. Bem, galera, nesse ponto aqui, eu peguei aqui uma argentavis nível 1. No seu mapa, você vai falar, ah, mas eu não tenho argentavis nível 1 no meu mapa. Isso é por quê? No caso aqui, como eu falei, eu tô só ensinando, então eu não fiz tudo isso, porque é complicado você pegar uma argentavis nível 1. Você vai ter que pegar argentavis níveis, tipo, muito baixos mesmo, tipo, custommente 5. Quando você derrubar elas, você vai ter que bater nelas pra tirar toda a efetividade, e aí, mesmo assim, ela vai nascer nível 5, né? Não tem como você, tipo, tirar mais do que ela já tá ali no alto, né? Como você derrubou ela. Porém, imagina que ela vem com só 5 pontos. Então, ela veio com 5 pontos em vida e o resto tudo zerado, né? Aí, o que você faz? Você pega uma argentavis que tenha 0 pontos em vida. Uma dessas cruzas vai sair nível 1, porque ela vai perder, tipo, tem uma probabilidade de ela não puxar esses pontos do outro filhote, né? Do pai ou da mãe. E aí, ela vai nascer nível 1. Então, é assim que você faz. Você vai pegando, tipo, umas que tenham os pontos, outras que não. Tudo você vê isso no Smart Breeding, tá? Aí, se você realmente conseguir, tirando o ponto de um, tirando o ponto da outra, você vê uma hora vai diminuir todos os níveis até que a criatura chegue a nível 1. Não é necessário, tá? Eu mesmo, nas minhas genéticas, eu nunca usei criaturas nível 1 para fazer isso. Porém, como vocês podem ver aqui na clonadora, se eu colocar ela aqui, ela vai ser muito mais barata para clonar, tá? Clonar, clonar. 1.755. Aquela ali vai ser uns 14 mil para clonar. Vamos ver aqui, ó. A clonagem dessa aqui vai ser muito mais cara, porque ela é nível altíssimo, né? No caso. Deixa eu tirar essa. Vou botar essa que está para voar aqui. Acho que ela já não clona. É aqui, ó. 14.075. Então, vocês podem ver que, tipo, dá muita diferença você clonar um bicho nível alto. Mas, realmente, o bicho nível baixo é só para clonagem, tá, galera? E para quando você chegar lá no nível 450, que tem um limitador de níveis que você pode ter, o nível 1 também vai servir ali para você tirar os status que você não precisa, como oxigênio, esse tipo de status. Aí você foca esse status em dano. Então, é basicamente para isso que serve a criatura nível baixo. Tem gente que acha que a criatura nível baixo vai limpar, ou de alguma forma, a sua mutação que você errou. Não tem como, cara. Se você errou a sua mutação, é sempre bom, tipo assim, ah, saiu a minha primeira mutação, você escreveu lá G1. E aí, assim, na segunda G2, G3. Porque se você errar alguma hora, você pode voltar lá na G3, G2, e consertar e refazer desde aquela parte. Porque não tem como você consertar. Caso você também não queira consertar, você pode, uma hora, estourar um lado dos status, e sua chance vai cair na metade, porque só um lado vai poder mutar. Então, sua chance vai cair na metade, já que não tem mais como você resistar os dois lados. Antigamente, tinha como fazer isso, por isso que no tutorial passado, eu ensinei você juntar as genéticas. Ah, mutou vida, mutou mili, vamos juntar tudo. Antigamente, dá para fazer isso. Hoje em dia, não dá mais, porque não tem mais como você zerar a genética. Como não tem mais como você zerar a genética, você é obrigado a trabalhar em um status por vez. Beleza, galera. Nesse próximo passo, como vocês podem ver, o meu mili principal é uma fêmea. Tá? 3, 8, 4. E temos também várias outras fêmeas, que são as nossas fêmeas clonadas. Quando você for a sua genética, o bom mesmo é você ter próximo a 100 fêmeas clonadas. Por isso que eu falo que é mais fácil clonar, porque você domar 100 argentáveis para fazer uma fileira é complicado, e caso você consiga o seu nível 1, as outras que você vai domar não vai ser nível 1. Então, é muito útil você ter uma clonadora. Então, beleza. Temos nossa fêmea e mais fêmeas. Você não pode cruzar uma fêmea com outra, então o que você faz nesse ponto? Você vai ter que conseguir um macho que seja também 0 barra 0. Tipo, ele é um macho que nunca pode ter tido mutação. É importante toda a sua genética você cruzar com criaturas que nunca tenha tido mutação anteriormente. Então, sempre vai ser criaturas zeradas. Você não vai cruzar uma que mutou 1 barra 1 com outra que mutou 1 barra 1. Não existe isso. você sempre vai usar as criaturas zeradas. Então, você vem aqui, ou vai estar 0 barra 20 de um lado e 0 barra 20 do outro, ou assim que é a própria matriz mesmo que é a selvagem, que nem vai ter os números aqui de um lado e do outro, beleza? É assim que você vai pegar e fazer a inversão quando você, tipo, o seu filhote nascer fêmea. Tem que inverter dessa forma e também progredir a genética sempre cruzar com o bicho que é 0 barra 0, beleza? Agora nessa parte temos que inverter o status da Argentavis, tá? Só que quando, por exemplo, imagina que isso aqui já fosse o filhote que saísse com o milho aumentado e fosse uma fêmea. O certo é eu clonar ele também, só que, no caso, isso aqui é nível 2, 5, 2, 2, 5, né? E sairia muito caro. Então, por isso que é importante sempre você estar trabalhando com criaturas nível baixo. porque, por exemplo, se o filhote que saísse já fosse trabalhado com umas Argentavis nível baixo, ele não sairia nesse nível e eu conseguiria clonar essa fêmea porque agora eu tenho uma chance, né? De passar esse status e ainda nascer um macho. Então, tipo, 50% de chance de passar o status e 50% de chance dele nascer macho. Então, eu tenho que acertar essas duas vezes, Esses dois 50% pra eu conseguir inverter os status. Inverter não, né? Você passar o status com um filhote que seja macho. Por isso que é bom. Imagina se eu tivesse uma clonada, tipo, esse filhote que pudesse clonar ele, eu teria, né, 4, 5 ovos por vez se ele fosse clonado. Como aqui eu tô fazendo dessa forma, eu posso trabalhar com um. Mas você aí que tá jogando servidor aí, oficial e tal, você vai precisar disso. Vamos ver aqui, ó. Que é como se acertasse, né, uma... Jogasse uma moeda e acertasse na cura duas vezes seguidas, entendeu? É basicamente isso. Ó, vamos ver. Ó, já nasceu uma fêmea e o melee tá errado. Então, tipo, aqui nasceu uma fêmea com o melee certo, também não me serve. Aqui, fêmea, nossa, mas pelo amor de Deus também, né, tô conseguindo errar tudo, né? Ó, aqui também tá errado. Nossa, nasceu o fêmea o negócio, né? Ó, pronto. Tá vendo? No quinto ovo, eu consegui aqui o macho com o melee correto. Tá vendo? 44 pontos em melee e também macho. O resto não importa, como eu falei, vocês tão vendo que tem status zerados ali, como ele tá a nível 1, ele puxou 4 status zerados, né? No caso, o Speed nunca puxa porque é um bicho aéreo, mas ele 3 status zerados, né? Que é a vida, o oxigênio e a fome. Então, temos aqui o nosso próximo matriz, que é o slot 5. Vou tirar aqui, ia dar uma bugada aqui. Mas, bem, ainda nasceu no nível 118, então, no caso, tipo, você nunca clona macho, tá? mas, quando esse macho cruzar e sair alguma fêmea dali, eu posso clonar porque ele vai sair muito mais barato, beleza? Beleza, galera? O que eu tinha aqui ficou adulto. E como vocês podem ver aqui, eu não imprinto, tá? Porque não tem necessidade de você imprinta um bicho que você não vai usar. Esse bicho aqui é realmente só pra passar a sua genética. Então, costumamente, as criaturas genéticas, você não tem necessidade de imprinta. só se ele estipou nas sequenciadas que você já precisa, aí você vai lá e imprinta só pra usar ele quando passar adiante, beleza? Agora, qual que é o próximo ponto? Você pegar aquele seu filhote e cruzar com sua fileira de 100 argentáveis ou a quantidade que você conseguir fazer, tá? Não precisa ser exatamente 100, mas quanto mais argentáveis você tiver ou a criatura que você for lhe dar, maior a chance de você conseguir ali o seu próximo, sua próxima geração, tá? Então, beleza? Eu vou cruzar aqui mais ou menos pegar, sei lá, uns 80 ovos e ver o que acontece aqui. Estamos aqui com mais ou menos 100 ovos e aí você vai colocando, né? Você vai só colocando os ovos aqui na incubadora e aí você vai olhando aqui mais ou menos, 44, 44, você vai ter que achar a que vai ficar com 46 pontos, beleza? 0, 0, 0. Bem, esse é um processo que ele é meio demorado, tá? Então, eu vou colocando aqui esse monte de ovos até eu achar o 46. Bem, primeiro 100 ovos aqui, nenhum pegou mutação em dano, que a ideia nossa é elevar o dano. Então, nesse caso, aí se você vai lá e espera, né? Que acho que é mais ou menos uns 2 dias ali, o tempo máximo, então você vai ter que esperar meio que a máxima, ou você vai cruzando umas que tem, outras que não tem, né? Que já pode cruzar ou não. Aí você é que decide, né? Você quer esperar pra cruzar mais 100 ou você quer tirar as que forem aí pegando seu tempo de cooldown, beleza? Nosso primeiro 100 não deu, mas muitas acontecem isso mesmo, de 100 ovos não dá a mutação e às vezes 100 ovos dá 2, 3 mutações em dano. Já aconteceu também outro caso que é meio raro que você tem que tomar cuidado, tá? Porque é mais ou menos 7% das chances de mutar a parte do pai e 7% de mutar a parte da mãe. Então, uma vez a Gabi foi tirar um gigano, mutou o melee, só que ele pegou duas mutações. Então, tipo assim, ele bateu duas vezes na chance de 7% e ainda mutou o dano. Nesses casos, ou você perde um ponto, né? De mutação, porque se ele levar essa linhagem, você vai estar levando uma linhagem que não ganhou ponto, porque são duas mutações e somente um status em ponto. Ou você pega e simplesmente descarta esse bicho que foi o que a gente fez. A gente descartou aquele gigano. Beleza? Conseguimos aqui, ó. Ainda nasceu um macho, tá? Slot 7. E veio nível 47, que isso também é muito bom. Slot 7. Vou tirar ela aqui, ó. Olha que legal. Provavelmente esse laranja aqui foi a mutação. Nem sempre vem a cor, tá? Porque pode ser que ela puxe do lado ao contrário, a cor. Então, isso faria com que o bicho não pegasse a cor, tá? Então, não estranhe quando você mutar um bicho e ele não pega a cor. É porque, tipo assim, imagina que ele veio com o status de fêmea e a cor veio por parte do macho, só que ele puxou a cor da fêmea. É uma parada assim que acontece que o bicho não ganha a cor, tá? Então, beleza. Vamos deixar esse aqui adulto e agora substituir por aquele ali. Beleza. Aí, imagina aqui que a gente está na nossa efeira de 100 fêmeas, tá? Aqui, foi a Argentavis que estava cruzando anteriormente. Como eu falei, sempre é bom guardar as genéticas. Então, essa aqui é a G0, né? Tipo, o ponto zero ali onde está tudo 0 barra 0. E ainda pode ser útil. Ela pode ainda cruzar com... se nascer o próximo status uma fêmea, né? E aqui já está a G1 Argentavis. Vocês podem ver aqui, ó, que o milho subiu para 3,96, né? Esses dois pontos que ela ganha. Quanto anterior aqui era 3,84. Então, vai fazer a mesma coisa de novo. Você vai ligar aqui o casalamento, pegar mais 100 ovos dessas Argentavis e quando aquela pegar e tirar um novo status ela vai vir para a fileira aqui como Argentavis G1 e você vai aguardando os machos que vão saindo, beleza? Beleza, galera? Aqui, ó. Já tiramos aqui. Ó. Slot 8, 48 pontos. Aí, tem uma linha 2 barra 0. Então, é basicamente isso, tá? No 3 barra 0 ele vai ter que ter 50 pontos. No 4 barra 0 ele vai ter que ter 52 pontos. Todo ponto que você multar você vai ter que ganhar 2 pontos, entendeu? Toda vez... Então, tipo, quando ficar ali 20 barra 0 você vai ter que ter ganhado os 40 pontos. Não pode de jeito nenhum quando você chegar lá você não ter pegado 40 pontos. Depois que bater 20 barra 0 você fazendo certo ou não é a parte que vai estourar. Então, depois que acontecer isso aí você pode fazer o que você quiser. Você pode cruzar status por exemplo Ah, tô com meus 80 pontos em milí. Você pode pegar e jogar uma vida também multada. Você faz o que você quiser depois. Só que, por exemplo Ah, eu quero também multar vida você vai voltar do 0 pegar a sua melhor argentavis de vida fazer o macho dela 0 barra 0 e cruzar ali com as suas 100 argentavis. A mesma coisa que a gente começou com o dano você vai começar com a vida. Você também pode fazer o que? Que é uma coisa que a Gabi faz. Quando você acaba de tirar o seu macho ali, por exemplo se é um gigano que demora dias para crescer nesse tempo que ele estiver crescendo você já vai adiantando a sua genética de vida. Então, esse gigano aqui está crescendo eu vou lá e vou cruzando o meu gigano de vida e vou adiantando o de vida. Quando o bicho pegar lá status máximo você vai cruzar o de vida com o de dano e você vai ter um gigano de dano e vida. Mas isso somente depois que você estourar ali os seus status que você vai poder juntar eles. Ao menos se você queira fazer um de uso antes. Mas nunca passe a sua genética sem ponto. Acho que deu para entender isso daqui. Beleza, então esse aqui é o outro filhote da geração 2 vou até botar aqui G2 como eu falei sempre nomeie os seus filhotinhos para depois você saber qual geração que você está. Então como vocês podem ver aqui 2 barra 20 0 barra 20 408 de dano que ele mutou o dano de novo sempre a gente busca o dano. Então galera se mutar outra coisa cor e tal você até pode guardar para quando o dia que ele estourar você passar a cor como eu falei e de outra forma nunca passa a genética se ela não pegou o mili pegou o G3 só que não mutou nada joga fora eu nem olho se o bicho mutou eu só olho se o dano aumentou 2 pontos estava 44 foi para 46 é esse que eu vou manter eu nem olho o resto e também lógico imagina que aqui foi de 44 para 46 porém no 2 aqui virou 4 ou 3 barra 1 joga fora ou perco 1 ponto eu gosto de manter todos os pontos até o 20 barra 20 então aí vai vai de cada um mas o mais interessante minha estratégia é ganhar os 40 pontos até chegar ali no 20 barra 20 fazendo dessa forma como vocês podem ver a primeira cruza não deu certo ela não me deu status a segunda cruza eu no décimo sexto ovo mais ou menos já veio a pontuação e para o G2 a mesma coisa foi mais ou menos ali uns 20 ovos então teve um que foi 100 e não deu e outros dois nos primeiros 20 ovos ali já havia a mutação então que nem eu falei é uma questão de sorte às vezes também nem sempre vai vir o que você quer entendeu mas quanto mais agente você tiver maior a chance de você conseguir tipo de primeira uma cruzada já vinha a G2 a G3 a G4 a cada dois dias então beleza é aquela parada também só recapitulando aqui quando vem a fêmea por exemplo eu estou aqui no 46 se o 48 viesse fêmea imagina que essa aqui é uma fêmea 48 ela não viria para cá porque fêmea não cruza com fêmea eu pegaria um macho de novo eu voltaria para esse macho aqui que é o nosso macho 0 barra 0 nível 1 cruzaria com a fêmea e aí como ele é 0 barra 0 esse número aqui ele não multiplica ele só multiplica quando o outro bicho também tem uma numeração de mutação no caso aí ele vai somar no caso ele vai somar aqui como esse bicho aqui é 0 barra 0 0 mais 2 continua sendo 2 então você não tem necessidade de cruzar um bicho mutado que aí você vai perder ponto dessa forma se nascer fêmea você vai cruzar com o 0 barra 0 e aí uma hora vai nascer um macho 0 barra 20 quer dizer 2 barra 20 aqui 0 barra 20 do mesma forma que esse aqui era uma fêmea entendeu aí vai nascer um macho e aí você vai pegar esse macho e vai lá na sua fileirinha de 100 argentaves cruzar de novo e aí vai acontecer o que? a G3 vai nascer com mais do que 408 de dano não sei pra quanto que vai mas vai ser o que? acho que é 48 pontos então você tem 46 eu acho e vai nascer 3 barra 20 desse lado então quando você fizer essa parte que é onde a galera mais se confunde você não pode tipo no resultado final ter um 4 barra 20 aqui um 5 barra 20 e ter só 2 pontos a mais do que essa águia aqui G2 tá? é importantíssimo vocês acompanharem dessa forma como eu falei então acho que deu pra entender tudo bem tem mais algumas coisas aqui pra explicar também como eu disse os 450 pontos você tem a opção também de usar Dino X Dino R se eu não me engano chega até 500 pontos então você vai conseguir levar sua genética além tá? porém o status ele bate no máximo 254 eu acho que isso não é nenhum limitador que eles colocaram eu acho que é uma forma da tabela do próprio jogo porque por exemplo IPs de computador essas coisas também são limitadas até 254 como vocês podem ver tipo quando você vai criar um servidor alguma coisa você nunca pode usar tipo um .255 que vai acabar o limite da rede então isso é tipo é um cálculo meio que que você coloca ali como pra montar as tabelas do jogo então por isso que eu acredito que o ponto máximo que você consiga seja 254 que é a forma ali que eles organizaram a tabela da pontuação beleza? então é isso aí galera galera antes de terminar o vídeo aqui eu quero que vocês dêem um pulinho na nossa base que é lá no nosso servidor mesmo vocês não sabem a gente tem um servidor que ele tem tipo um cross-outativo que é uma coisa que a gente meio que ventou então dê um pulinho lá quem quiser entrar é só Steam Epigames console não tem como entrar mas sejam todos muito bem vindos tá aqui na descrição o nosso link do servidor espero que curtam então vou lá mostrar pra vocês como é a nossa genética tá? bora lá beleza galera lembrando de uma coisa aqui ó aquela chupeta ali do lado do personagem é isso aqui tá? então quem for fazer a genética aí de mamíferos tem que usar essa parte aqui que é o é tipo gestation monitoring né? pra você monitorar as gestações então beleza essa aqui é minha base tá? pra quem não sabe que servidor é esse nosso servidor aberto tá? esse servidor aqui é do próprio canal nosso mesmo então quem quiser tá jogando aí tá o link na descrição e é isso aí bem cruzei alguns tilas aqui da Gab pra mostrar como funciona então é a mesma coisa você seguraria o E aqui ó e aí vai aparecer ele não cruzou esse calma aqui ó tá vendo aqui ó vai aparecer gestation monitoring você clica nele view and bring stats beleza? e tá aqui ó já tá a pontuação ali como se fosse olhando o ovo né ali dentro do da incubadora aí depois disso é o mesmo esquema imagina que cada um desse é um ovo e aí você vai procurar os melhores estados beleza? então agora eu vou mostrar pra vocês aqui nossa fileira aqui de dinos né? bem temos os rex aqui eu não tenho 100 rex né? como eu falei 100 é pra você tiver ter mais ou menos ali uma chance de quase 100% ali de você conseguir sempre o seu ovo mas no caso aqui eu cruzo 3, 4 vezes pra conseguir passar a genética eu tô na geração 8 dos meus rex tá? olha os status aqui não que ele vem né? porque ele tá com um pouco de imprint aqui mas olha aqui ó geração 8 beleza? e o resto aqui é todas as nossas fêmeas 0 barra 0 costumamente nível baixo elas não são nível 1 tá? mas são nível baixo aí que caso saia outra fêmea porque eu precise clonar eu não pago tão caro eu ainda pago muito mais caro do que como se fosse o nível 1 mas tá tranquilo aí eu clono mesmo assim aqui está nossa nossa fileira de giganos né? mesma coisa esse gigano aqui vai tá com uma genética maior e as fêmeas tudo 0 barra 0 beleza? e ali o meu shadowman o de cima ali na verdade é uma fêmea por causa que o macho tá crescendo lá então no caso que tá ali em cima é uma fêmea só que ela é bonitinha deixa ali em cima e o resto aqui embaixo são as minhas fêmeas 0 barra 0 beleza? nível 22 0 barra 0 tudo clonado só como se pode virar já domaine clone eu consegui essa aqui e clonei tudo então essa aqui são as minhas fileiras né? de onde eu jogo mesmo quem quiser entrar aí seja bem vindo acredito que eu tenho explicado tudo tá? então se curtir esse vídeo aí deixa aqui like compartilha o vídeo se inscreva no canal passa no canal da Gabi lá que também tem muito vídeo e é isso aí galerinha valeu, falou e fui!